E aí, rapaziada? Mané! Tá, porra, rapaziada. Que moto, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ela aqui. Comendo a nozinha. O baguizão pra vocês, rapaziada. Tá uma tensão no bagulho, tio. Ah, porra. Xjoteira. Olha. Esperar o dono dela vir aqui pra ele falar. Isso é louco, mano. Baseada. Não sei se sai grau aqui não, hein, mano. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. O caminhão tá lá. Aseada. Mano, não é a mesma fita da meota, não. Totalmente outra moto. Olha o higueira. Será se vem? Mano, vou esperar o dono dela vir aqui, rapaziada. Pra ele me falar como é que eu mando um grau nessa moto aqui, né. Olha o barulho do bagulho. Olha o barulho. Pessoa mais com uma bota dessa, tio. Às vezes dá vontade, rapaziada. Ele tem uma motinha dessa, hein, mano. Não dá. Tá, porra. O bagulho parece 160, tio. Só quer foda na quebrada, só. Olha ele aí, eu espero ele vir aqui, ó. Olha ele aí, ó, mandando grausão. Costa. Aê, dá um salve. Aê, passa a visão aí como é que eu arribo essa moto aqui, mano. Você faz como? Vem ela de primeira. Hã? Vamos ver um... Pra ela cortar mais uns 80, pra ela retirar 60. Você manda um grau 70 por hora, viado? É nada. Meu Deus. Nada, você viu? Vem com ela toda. E aí, parceiro? É assim, então? Foda. Tô achando. Você é zica, ela não vai gravar o vídeo seu. Ela tem ainda, vamos deitar. Não vai gravar o vídeo seu. É nóis, parceiro. Tamo junto. Dá um salve, hein. Tá gravando. É isso, caralho. Você acompanha lá? É? Você acompanha lá? O vídeo? É. É nóis, cara. Dá um salvinho, então. É nóis, pai. É nóis, pai. Aê, caralho. É nóis. Quer mandar um grau? Manda lá. É nóis, cara. Você vai aprender ainda, Menor. É nóis. Tamo junto, cachorro. Ó. Ele falou pra deixar vir a 80, né? Ele foi saindo. Nossa, vai sair, rapaziada. Taquei em segunda já. Ó, ele falou, vou deixar em 50, mais ou menos. Ele falou, ele reduziu. Ó. Nossa, o bagulho vai fluir. Vai fluir. Ha! Ó. Neutro. Ó, vou vir de primeirinho. Primeirinho, 50, por hora. Toma. Neutro de novo. Mano, tô conhecendo a moto, rapaziada. Mas também quando eu conhecer, sai da frente. Nossa senhora. Só não pode se emocionar, filha. Ó, a 50. Acho que eu tô passando segunda. Não sei se é pra passar a segunda. Vamos ver. 60. Eu já tô pegando as mães, ó. 50. Olha a higueira, olha a higueira. Tá, porra. Foguete, viado. Bágua é foguete, duido. Não, não. Vou, vou, vou dominar ela, tio. Tô sentindo. Só que tá com muita moto, tio. Olha o Liso, olha o Liso. Pediu um jiquinho pra ele. Não tem que dar uma frente não, parceiro. Achei o cara. Cê é louco, parceiro. O dono da moto lá deu um salve, mano. Deu uma jiquinha. O bagulho já fluiu um pouco. Cês viram, né? Ó, de primeirinha, ele falou. Ó, reduziu o colo, mano. Oi, torta, baixa. Não é lona. Ó, reduziu o colo. Ó, primeirinha. Não, mas cara aí. Primeira cortada. Vamos andar. Sem muita emoção. Ó. Tá, pô, tá aqui a terceira. Rapaziada, que moto, mano. Aê, Yamaha vive. Ó. Ela tem muito freio, tio. Sessenta. Toma. Mano, tem que deixar vir mais, rapaziada. Ó. Ai, caralho. Ai, caralho. Desculpa os palavrões, rapaziada. Vai, Guilherme. Mano. Ó, sessenta. Tá sessenta. Vai. Mano. Ela tá descendo muito rápido, rapaziada. Eu que tomou um dono mesmo, tio. Ó, é que a parada eu tô vindo de primeirinha pra tacar a segunda aí, cai o neutro, mano. Eu acho que é assim. Ó, sessenta, que nem ele falou, né? Toma. Segunda. Uxi. 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 É nada. Então toma, fiote. Vai, deixa eu cortar, deixa eu cortar. Uxi, te cuido. Tá, brilho, rapaziada. Oi. Você é louco, viado. É, grava um vídeo meu, cuzão. Tá, porra, cuzão. É, vem aqui com ele, Felipe, pra gravar um vídeo meu. Mané. Ela deita muito. Como assim deita muito? É que a sua não deita tanto. E essa aí, quando eu não deita, não dá pra ver nada na frente. É, isso é verdade, cuzão. Ah, já era. Toma. 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 Nossa Senhora! Olha só rapaziada! Ela tá quiclando muito mano! Toma! Oxi! Vai pode ir! Pode ir! Vai! 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 Lá! 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 E aí, viado! Chega aí! Por que ela tá quicando? Por que ela fica quicando? A velocidade, cara, é uma balança. Não, quicando! Ela fica assim, ó. É normal? Dá um salve, parceiro. Como que é o nome? Javal do grau. Xablau do grau. Xablau do grau? É isso mesmo, parceiro. Olha o foguete dele aí, ó. Tá porra. Vamos fazer uma caminhada, rapaz, viado. Rapaziada, mandei uns grausão pesadas aqui agora, hein. Acho que eu não ia pegar a base dela, viado. Deu pra mandar um quartinho, né? Rapaziada, ele falou que me ligava desde lá do Itaquerão, mano. É? De lá do Itaquerão. Aqui, a turma de coita preta aí, é isso? Nossa, mó cota, né, viado? Lá fechou, né, Itaquerão? Caralho, parceiro. Só agradece aí pela sua humildade aí, entendeu, mano? Tamo junto. Mano, tinha uma vontade de mandar um grausão na foguetinho desse aqui, ó. Tô mandando. Mandei a proposta pra ele, rapaziada. Mandei a proposta pra ele. Trocar na meiota lá, o que vocês acham? Toma. E aí, parceiro, vamos trocar ou não vamos? É xodó, é xodó. É xodó? Vou ter que procurar outra. Vou ter que procurar outra. Ela vai trabalhar pra ter outra mais no meio do ela. Rapaziada, ele manda aqui, hein. Quer mandar um aqui, ralar aqui, pra eles verem? Manda lá, então. Como é seu vulgo? Fala de novo lá no Insta. Xabral do Grau. Xabral do Grau? É isso mesmo, parceiro. Vai lá. E aí, rapaziada. O chão é mesmo a puta, tio. Mesmo a puta. O chão não dá um barulho, tio. E aí, Liso? Dá um salve. Outro monstro da XJ ali, ó, Liso. Ah, porra, ele destrava, hein, rapaziada. Toma, de lado. Queria mandar um assim também. Tá, porra. Não, então. Toma. Falando tudo. Olha o Igor do Grau. Ó. Olha ele. Toma. Olha ele aí, olha ele aí. Toma. Não foi dessa vez. Normal, rapaziada. Ele tava na meiota aqui, ó. Então, ele tá sem costume, entendeu? Toma. Toma. Segue ele lá. Eu não entendi muito o vulgo dele. A Xabral do Grau, um bagulho assim. Eu precisava, eu vou postar aí pra vocês, mano. Segue ele lá, que o moleque é a mesma fita, rapaziada. Vamos ver o autão branco, logo. Toma. Toma. De ladeira. Tá, porra, ele lá embaixo. Ave. Toma, então. Aí. Rala, rala. Rala. Aí, você tomou, caralho. Olha o de lado dele. Eu acho que ele vai mandar o de lado. Já era. Só lá o do monstro. É nóis, caralho. Fala seu vulgo mais uma vez, então. Dá pra volta, Geraldo. Mas você deve ser o seguinte. Se eu postar esse vídeo, eu vou me colocar nesse vídeo aqui, entendeu, parceiro? Você manda demais, caralho. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau. E aí